Olha aqui, olha lá, olha lá como que o índio é tratado, a gente foi agredido, eu fui agredido, mulher foi derrubada aqui dentro, é uma vergonha, essa que chama polícia, se fosse, se fosse pra matar bandidos, eu mataria, mataria quem? Os pobres, os ricos, os ricos não morrem, entendeu? Os pobres estão lá dentro, os pobres estão lá dentro, muito obrigado, eu sou o Caldecido Vicente, que é lá da aldeia e pegue a região de Mato Grosso do Sul, eu não tenho vergonha de falar, se os pobres quiser me caçar, pode me caçar, eu vou morrer defendendo a cadar da tédia da pauta, nós somos herdeiros dessa terra!